Tomba, Special Edition é um jogo de ação e aventura lançado em agosto de 2024. O título traz uma divertida jornada de superação sendo a versão remasterizada e aprimorada de um grande clássico dos anos 90, nele o jogador assume o papel de um corajoso aventureiro lutando para deter um grupo de porquinhos malvados que dominaram seu reino. Sua jogabilidade acontece em estilo plataforma no qual você deverá explorar e avançar por um diversificado mundo de relíquias antigas, isso combatendo criaturas hostis através de golpes com armas brancas aliados à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, coletar valiosos itens e tesouros, superar desafios de saltos e perigosas armadilhas além de resolver enigmáticos quebra-cabeças que desbloqueiam passagens obstruídas. Deixando destacado que essa versão especial conta com centenas de melhorias e a possibilidade de salvar seu progresso a qualquer momento. Tomba, Special Edition está disponível para os consoles Playstation 5, Nintendo Switch e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto